Certa vez eu falava com uma grande figura da política e um homem do povão, que dizia que os ricos detestavam. Ele falou, você está enganado. Minha mulher tem parentes extremamente ricos, cozinheiros, todos votam em você. Porque ganharam muito dinheiro no seu tempo. E os ricos só têm uma preocupação na vida, é ganhar dinheiro. Preocupação política. Então eles votam em você. Quem te odeia é a classe média, é a classe de onde eu provenho. Principalmente a classe média alta. É gente que quando você entra num avião e vê um cara sentado do lado, que ele está vendo que o sujeito nunca entrou num avião, fica com raiva. E se desgraçado devia estar num ônibus, na melhor das hipóteses, agora ele vem sentar aqui do meu lado. É gente que, infernizada com o trânsito, que é um horror, olha e diz, olha quanto carro entupindo. Por quê? Porque o cara antigamente não tinha dinheiro para pagar um ônibus para ir para a terra dele, no Nordeste. Agora ele tem carro. Por quê? Eu não me incomodo dizer a verdade. Por que o Lula fez isso? O Lula permitiu que o povão pudesse viver muito melhor. Então esse tipo de gente é que não gosta do Lula. É gente que não tem vergonha de dizer. O cara não tem um dedo, não tem mesmo. Perdeu honradamente no trabalho. É gente que acha que ser doutor é título. Não é. Eu sou doutor. Eu sou professor de universitário. Aquela gente lá não é melhor do que o povão em nada. Mas em nada. Eles não estão satisfeitos porque perderam a eleição. Espera a próxima. Eles estão com tanto medo do Lula que eles já querem viabilizar que o Lula seja candidato. Eu reconheço para eles que é uma desgraça. Você vê gente simples do povão desfrutando das coisas que você desfruta, para essa gente dói. Claro que é uma gentinha execrável. Houve uma conversa quando o Lula se elegeu que eles iriam todos para Miami. Meu Deus, tomara que vão mesmo. Que saiam daqui as pessoas com essa mentalidade. Para o Brasil poder ir para a frente. E o Brasil irá para a frente. A história da humanidade é essa. A história não volta para trás. Ela tem uns altos e baixos. Mas a história não volta para trás. É só olhar para a história para ver que nós já vivemos momentos N vezes piores do que esse. Não é só o Brasil, o mundo inteiro viveu. E nós fomos devagarinho evoluindo. Chegamos ao ponto de existir uma Dinamarca, uma Suécia, uma Noruega. Não vou falar dos Estados Unidos porque não é civilizado. É um povo muito rico. Mas civilizado ainda não é. Essa gente que vem aqui em comício, aqui na Paulista. Os chamados coxinhas. Que vem com bolsa Louis Vuitton. Esse tipo de gente que quer derrubar a Dilma. E os outros coitados e ludizos que também vêm atrás. Não tem gente que fala em volta do regime militar? Gente que nem sabe o que é um regime militar. Nunca passou por isso. Não sabe o horror que é. O terror. É como um Estado nazista. A gente que vem aqui em volta. Obrigado.